Beleza, galera? Hoje é dia 15 de fevereiro de 2018 e o assunto que eu vou abordar no vídeo de hoje é muito relevante, principalmente depois da nossa Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, inventar de pedir para o Supremo Tribunal Federal analisar novamente o alcance da Lei da Anistia, lei esta publicada em 79, que anistiou tanto os militares quanto os terroristas e criminosos que agiram no Brasil na época do regime militar. E às vezes você se pergunta assim, mas por que afinal as Forças Armadas não têm uma versão oficial do ocorrido na época do regime militar? E eu venho para te falar hoje nesse vídeo que sim, as Forças Armadas têm uma versão oficial do que ocorreu na época do regime militar. Então voltando aqui ao pedido da nossa Procuradora-Geral da República, porque esse assunto do alcance da Lei da Anistia já foi debatido diversas vezes massivamente pelo Supremo Tribunal Federal, que já bateu o martelo falando que essa Lei de Anistia abrange todo mundo. Só que, de novo, eles querem bater nessa tecla aí. Qual foi a versão oficial das Forças Armadas? Eu vou te contar aqui o que aconteceu. Na hora que os grupos guerrilheiros, grupos terroristas que agiam no Brasil na época do regime militar, na hora que eles foram abafados, na hora que eles foram derrotados pelos agentes de segurança, eles começaram a reescrever o que aconteceu naquele período. Então você tem hoje em dia uma vasta literatura revanchista. Por que revanchista? Porque foi escrita pelos derrotados. E as Forças Armadas ficaram meio omissas. Os grupos guerrilheiros e partidos que financiavam grupos guerrilheiros no Brasil agiram mais veementemente até o ano de 75. E aí depois disso começaram essas publicações aí, esses artigos em jornais, livros e etc. Acontece que alguns militares preocupados com essa versão que cada vez mais se avolumava e cada vez mais ia fixando na mentalidade da nova geração, o que eles fizeram? Opa! A gente tem que fazer frente a isso aí. E em 1985 se iniciou o projeto Orvil. Orvil que significa livro, ao contrário. Uma sessão do Centro de Inteligência do Exército Brasileiro começou a trabalhar nisso. Ah, e o que era isso? Era o levantamento de inquéritos, processos, reportagens da época, informações, todas relativas às tentativas de tomada do poder no Brasil pelos comunistas. Desde 1935, com a intentona comunista, até a presente data. Então, em 1985, começaram a levantar essas informações. Em 1987, esse documento estava pronto. Ele teve um caráter sigiloso, então ele correu aí sem ninguém tomar conhecimento. Em 87, esse compilado de material foi apresentado ao ministro do Exército, que na época era o general Leônidas Pires Gonçalves. Ele era ministro do Exército do Governo do José Sarney. E ele achou que não era o momento de se revelar essa documentação. E assim, o documento continuou sigiloso. Ninguém tomou conhecimento dele. Seria a versão oficial do Exército, esse documento aí. No ano de 1987, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra escreveu o livro chamado Rompendo o Silêncio. Em 2001, o general Agnaldo Del Nero escreveu o livro chamado A Grande Mentira, também se referindo ao período do regime militar. E por fim, a obra mais completa até hoje publicada saiu em 2006, também escrita pelo coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, chamada A Verdade Sufocada, que utilizou como fonte vários escritos presentes no projeto Orville. O projeto Orville acabou sendo divulgado a partir de 2013, recebeu o nome de Projeto Orville, as tentativas de tomada do poder. E hoje nós temos a versão tanto impressa dele, quanto a versão digital em PDF. Inclusive, se você quiser adquirir esse conteúdo precioso de mais de mil páginas, só a respeito do regime militar, na descrição do vídeo vai ter um link aí que vai te direcionar para você adquirir esse material, beleza? E aí só depois que você já tiver um conteúdo da esquerda, que cotidianamente é vomitado nos nossos ouvidos a respeito do regime militar, e depois de você ler uma segunda versão, ou desse projeto Orville que eu falei, ou do livro do Carlos Brilhante Ustra, ou do livro A Grande Mentira, ou o livro 1964, enfim, qualquer outro livro que tenha o outro lado da moeda, aí sim você vai poder juntar essas duas informações e ter uma opinião certa sobre o período do regime militar. Então, não acredite em qualquer baboseira que lançam por aí, porque como eu falei, a maioria dos inscritos que se referem à época do regime militar foram inscritos por revanchistas, por derrotados. E aí você imagina o que um derrotado vai falar a respeito de quem o venceu, certo? Então, resumindo o balão, temos sim a versão oficial das Forças Armadas sobre o ocorrido, e basta você correr atrás e ver o que fala por lá, beleza? Forte abraço e até a próxima!